Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Shop Heroes Legends Esse é um joguinho novo gratuito para os celulares E ele é um joguinho de shopping, né? Onde você vai, você né, é o proprietário de uma loja E aí você vai vender diversos tipos de equipamentos, armas, coletes Para os heróis, né, que vão entrar na sua loja E aí você tem todo o sistema de administração, o aumento, enfim Então nesse vídeo que eu vou mostrar um pouquinho da gameplay de como ele funciona Se vale a pena não baixar certo Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo Que é muito importante para mim, então tá aqui dentro do like aí E vambora, bom, o link do jogo vai estar na descrição Ele é grátis, né, e liberou hoje no dia 27 de setembro de 2022 aí Pesando 500 MB E como ele funciona, é bem simples, tá? Primeiro estamos aqui na minha loja, né, já concluí o negocinho Vamos concluir, show de bola E aí, como eu disse, ele é uma administraçãozinha É um joguinho de administração de loja, né Eu tenho aqui essa loja e aí eu vendo esses equipamentos Para as pessoas que chegam aqui, né, que são os heróis E aí eles compram, e aí a gente consegue dinheiro Tem todo o sistema de aumento e tudo mais E aqui tem, né, as pessoas que trabalham nesse tipo de equipamentos Para mim, tá? Então tem todo o sistema de gerenciamento também, tá? E aí é o seguinte Primeiro, quem fez pré-registro, galera Vai aqui nessa cartinha aqui E clica aqui que vocês vão poder coletar essas coisinhas aqui, ó 10 mil de dinheiro, uns negócios ali que vocês vão poder vender e utilizar Então isso aqui é muito bom, vai dar um adianto bem legal Então você que fez pré-registro, fica lá Então vamos lá, como funciona? Bom, eu tô aqui, né, eu vou clicar na pessoa que quer E aí eu posso vender pra essa pessoa ou recusar Esse carinha aqui, eu posso fazer diversos tipos de opções com ele Eu posso diminuir, né, dar um desconto pra ele E aí isso vai gastar, vou ganhar mais energia Eu posso sobretaxar o produto, né Então ele vai pagar o dobro do valor que está aqui Ou eu posso recomendar um outro tipo de item Caso ele seja muito amigo, né Então você vai fazendo, vai criando relações com os NPCs Conforme vocês forem vendendo os itens Vou vender aqui pra ele Ganhamos umas 40 moedinhas Ela aqui, quer comprar isso aqui A opção de taxar e sobretaxar e recomendar Não está aplicada nela porque eu não tenho nível, né A gente consegue ver o nível de afetividade, né Lá na esquerda em cima, tá no nível 1 Então vamos vender isso aqui e eu não posso fazer nada E ela aqui, ó Ela quer esse item aqui Mas é o seguinte, esse item aqui é um dos pré-registro, né Ele custa 5 mil basicamente Eu quero sobretaxar Então não vou vender aqui pra ela agora Eu vou recusar E aí eu vou esperar alguém que esteja de nível 2 Querer comprar esse item e eu vou tentar sobretaxar ele aqui Pra poder ganhar mais dinheiro Então vocês tem que focar sempre no valor da venda Pra vocês conseguirem dinheiro, tá E aí o dinheiro e o nível vai fazendo você se expandir, tá As missões, é muito importante uma coisa O jogo ele roda pela administração, né Vou continuar vendendo aqui as coisinhas O jogo ele roda pra as administrações Você vai administrando e tudo mais Mas a criação é muito importante Porque os itens que você vende Você está fazendo, então você tem que produzir Então aqui tem todos os tipos de armas, né Temos aqui as espadas, temos os machados E também temos os cajados pra mago, tá E temos as armaduras também E os acessórios aqui que eu não desbloqueei ainda, tá Então esses itens vocês fazem pra poder vender E uma coisa bastante interessante É que eu não sei se você pode acompanhar Por exemplo, embaixo aqui da espada longa Tá 21 barra 24, né Conforme vocês forem fazendo a criação daquele item específico Você vai desbloqueando um negocinho Vamos clicar aqui, show de bola Vai ser 23, né E aí depois no próximo, tá Seguinte, missões As missões são bastante importantes pra vocês conseguirem avançar de nível Conseguir um bom de bloqueio E conseguir recursos Essas missões ficam lá na esquerda Vocês vão clicar aqui, ó Nessa espécie de pergaminho, né E aí aqui vai tá a missão, ó Trabalho de requitado Show de bola Vamos coletar as recompensas Muito bom Testes Agora, ó Use habilidade de lojista de publicidade Então, vamos clicar aqui nas habilidades E vamos clicar em publicidade Então, aumenta significativamente a quantidade de pessoas que vão vir aqui na loja Então vai vir muita gente Então deixa eu começar a vender aqui os itens Ó, pegamos nível 6 aqui com personagem Vamos vender esse aqui também Vamos vender esse aqui também Pegamos nível 9 como o nosso personagem mesmo, tá Ó Criei os itens ali A gente sempre tem que criar e montar A espada longa, cadê? Ó, a espada longa Vou criar mais uma aqui que precisa E vou fazer as outras aqui Vou fazer uma espada curta Por que não, né Ó, vamos fazer aqui Liberamos a missão Show de bola Evolui o lojista para o nível 8 Nós já estamos no nível 9 Incentivar o funcionário Bolt Para que seu humor não seja inferior E repleto de energia Então vamos lá Funcionário Bolt Cadê o funcionário Bolt? Esse aqui é o William Esse é o Steve E o Bolt Então vamos incentivar aqui, né Vamos dar um dinheirinho a mais pra ele E aí vai dar toda aquela melhora ali Então vamos Foda bola Incentivamos o carinha Nice demais Incentivo é grana mesmo, tá galera? Ó, comprido Comentamos a missão Vamos vender aqui os itens, né Ó Ih, ó Para ser uma moleque Aqui a gente pode sobretaxar Mas é caro sobretaxar Vambora Ah, foi nice demais Conseguimos vender Pegamos o nível 10 O que é muito bom Nível 10 é uma estante importante Para a produção Não vou vender isso aqui Desbloqueamos um novo negócio Ó, vamos ver aqui junto com vocês Ei você, para de me encarar Meus olhos foram amaldiçoados Por um feitiço demoníaco Eu odiaria passar essa maldição para você Tenho procurado por toda parte Por equipamentos com engenhosidade Você tem alguma Assim, aqui Basta dar seu preço Algo me diz que você não tem O que eu venho procurando Aposto que eu encontrei Esse equipamento Vamos pular tudo de algo, tá Ai caramba Eu pulei sem querer A explicaçãozinha do item, né Da espada longa Eu saí clicando aqui para coletar Deixa eu fazer com outro item E isso serve para todos os itens Ó Vou fazer mais dois aqui Tá Ah é galera Umas coisinhas As coisas da sua loja As tans de armas Vocês podem fazer as evoluções E aí as evoluções vão melhorando aqui, ó Isso aqui é no depósito Vai aumentar o depósito De 25 para 30, tá Aqui nesse próximo negócio Vocês podem deixar os itens aqui na amostra Vou tirar esse item aqui por enquanto Que eu não quero vender E aí eu coloco só Os itens que eu estou fazendo, tá Toda vez que vocês fazem um item Eles ficam ali Vamos vender esse machado aqui Essa espada Vamos sobretaxar esse aqui Muito bom Ó, espada longa Vai também Ah eu comprei Essa aqui eu comprei, droga Tem como você comprar item também Vai ter gente oferecendo itens, tal Desbloqueio Desbloqueio Armadura de couro Pegamos o projeto, né E liberamos um novo item Que é o couro fervido, tá Isso é importante Por que galera Eu passei ali do 12, né Tô de bola Vamos continuar aqui Vamos fazer dois couro fervidos Demora um minuto Agora já demora um pouquinho mais Eu não quero vender pra você moça Vamos ver o que ele quer Incrível Você tem tantos equipamentos De qualidade à venda aqui Deixa eu me dar uma olhada Nos seus ótimos preços Vamos vender esse carinha aqui Olha só, galera Ele vai comprar 3 vezes de maio O valor 10 Nossa, a gente vai vender 50 mil Vendi Vendi Ganhamos Acabamos de ganhar 50 mil Na venda daquele item Pegamos o nível 11 A dica tá aqui, galera A dica está aqui Guardem esse item Dá o bônus de pré-registro Pra vender pra esse cara Quando ele chegar e fazer o multiplicador Ó, vamos pular aqui Todo o diálogo dela, né O jogo tá em português Que é muito bom Bem interessante E toda vez que a gente passa de nível A gente consegue desbloquear Um novo negócio Vem uma pessoa aqui Ó Agora a gente vai poder Botar umas plantinhas aqui Pra poder deixar o ambiente E o local mais bonito Vamos colocar automaticamente aí Deixa que o Ah, o jogo não bota Num lugar tão legais, né E aí vocês podem fazer Deixar num local mais bonito Que vocês acharem Da sua lojinha Vocês podem organizar Da melhor forma possível, ó Vamos vender isso aqui Vamos vender também O que esse cara aqui é? Ah, já não tenho mais nada Deixa esse Thomas aqui Enquanto isso, né Ó, estamos fazendo aqui as missões Vamos fazer a aceleração O Educo tá pedindo pra acelerar ali São missões pra serem cumpridas, né Ó, liquidação Vamos ativar Publicidade aqui Pra ter mais gente vindo Na nossa loja, tá Então vai ser uma loucura aqui E toda vez que vocês passam de nível Vocês vão desbloqueando coisas novas Então vamos coletando aqui Cadê, cadê, cadê A galera vai vir, né Ó, e galera Eu olhando em volta assim, ó Tem muitos locais Que a gente vai desbloquear Ó, tem um negócio de cartas aqui Estranho, né Gacha Não vou gastar nada aqui agora Vambora, vamos retornar Muito interessante, tá E, seguinte Eu vou passar mais imagens pra vocês aí Pra vocês verem, né É do próprio jogo Como pode ficar Como pode se tornar O jogo de vocês Conforme vocês forem jogando E aumentando o nível de tudo mais, né Eu tô vendo nisso Então tá bem pequenininho Mas vocês estão tendo uma comparaçãozinha aí Nice demais Vamos lá, vamos continuar aqui Pegando os itens do nível, né Agora a gente pode expandir Ou seja, aumentar a nossa loja Por dois mil Tem um dinheiro pra caramba Vamos clicar aqui Ah, tá Tem um item sendo melhorado Calma aí Eu não posso fazer o negócio Enquanto um item Ah, já foi? Ah, já foi concluído já Então bora Ó Daqui a cinco minutos Vai se tornar esse local aqui Um novo local E o que eu vou fazer? Eu vou dar o timer aqui Vou pausar Vou retornar quando estiver pronto Pra gente poder conferir junto E vocês verem como é que é Um joguinho bem divertido Eu gostei bastante Bastante interessante ele E já volto Bom, vamos lá Ficou pronto aqui Vamos ver junto com vocês Se vai ter alguma coisa Ai, nossa Calma, calma, calma Eu vou comprar aqui, ó É madeira, tá? Uma coisa que eu não sei Se eu mencionei Me desculpem novamente, galera Hum... Vender Vamos sobretaxar isso aqui Ai, não foi suficiente Não deu muito bom É uma coisa que eu não falei pra vocês É o seguinte Os itens que vocês fazem Gastam material, tá, galera? Vocês vão clicar aqui em... Em montar Em criar o item Lá na esquerda em cima Mostra cada um dos recursos Que você tem Que é a pedra Que é o negócio ali no meio Que eu esqueci o nome E a madeira, tá? Então, todo item que você fizer Vai estar gastando esses recursos Então, vamos clicar aqui, ó Vamos clicar todos os arcos, né? Que agora eu faço o arco O que é muito bom Vamos fazer aqui, ó O negócio de couro, tá? Mais seis ali, ó Show de bola Vamos botar aqui pra fazer Não tá vindo muita gente Porque, enfim Eu não ativei a criabilidade Sempre vem aqui A ativabilidade, ó Tem a de motivação Tem a de publicidade E tem a de liquidação Vamos lá Bom, como eu já tenho bastante item, né? Eu vou clicar na de vender daqui a pouco, tá? Vamos ver o que é Vamos ver se vai... Uh... Olha só O espaço que eu posso trabalhar agora Agora eu posso distribuir, né? Todos esses meus itens Nesses locais O que é muito bom Já deu um aumento muito grande Em relação ao espaço que eu tinha antes, né? E aí aqui na mochila Vocês conseguem ver Todos os recursos que vocês têm Tudo que vocês podem adicionar Dentro do game, né? Seja enfeites Seja os itens Vocês podem trocar a parede do local, né? Vamos trocar aqui, ó Pra deixar tudo igual, né? Show de bola Vamos trocar aqui também O tapete eu já não quero mais O piso Vamos botar uns pisos de pedra aqui também Vamos preencher tudo Show de bola Vamos confirmar aqui, ó Agora já ficou tudo do jeito que já E aí vocês enfeitam E deixam da forma que vocês acharem melhor Que vocês acharem bonito, tá? Então, galera Esse é o jogo O link dele vai estar na descrição Joguinho bem divertido Nice demais E ele é grátis, tá? Então eu quero agradecer mais uma vez Quem acompanhou o vídeo até aqui De verdade, galera Muito obrigado mesmo Por favor, não se esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Nenhum lançamento como esse Eu sempre tô trazendo aqui no canal E também não se esqueçam aí De deixar um like Que é muito importante pra mim De verdade, galera Não saem desse vídeo E deixem seu like Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui E aí E aí E aí E aí E aí